Bom dia, Senhor. Minha primeira saudação será a Tua cruz. Ela será a Tua bênção de Pai para mim e para o dia que cometa. Quero lembrar-me que não é um sinal de subtração, um sinal menos, mas sim um sinal mais, um grande sinal. Senhor, ao traçar sobre mim o sinal da cruz, sinto-me crescer, supero-me, quebro os círculos das minhas preocupações. Vou fazê-lo com respeito. Quero marcar fortemente com ele a minha fronte, os meus lábios, o meu peito, para que todos os meus pensamentos, os meus afetos e toda a minha atividade deste dia sejam totalmente consagrados a Ti. Esta linha vertical que traço da fronte ao peito parece unir o céu e a terra. A linha horizontal de ombro a ombro quer prolongar-se indefinidamente para abraçar todos os meus irmãos. Senhor, Tua bênção para mim e para o dia que começa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom dia também para você, meu irmão. Bom dia para você, minha irmã. E agora vamos juntos elevar a Deus a nossa prece. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho te pedir a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Quero ver os meus irmãos além das aparências. Quero vê-los como Tu, meu irmão. Que só de bênção se encha o meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quantos, se achegarem a mim, sintam Tua presença. Reverte-me de Tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu Te revele a todos. Amém. Esta manhã, Senhor, como as demais, Senhor, dou-te as flores, o céu, minha terra, os homens em guerra à procura da paz. Dou-te o mar, as florestas, meu povo, começo de novo a certeza do amor. Nesta manhã, Senhor, como as demais, Senhor, meu caminho eu começo sorrindo. Pois tudo é tão lindo onde existe o amor, nas crianças, nos jovens, nos velhos, vou ler o evangelho da vida e do amor. Nesta manhã, Senhor, como as demais, Senhor, meu caminho eu começo sereno. Pois sou tão pequeno diante do amor, na alegria de ter a verdade, vivo a eternidade a Teu lado, Senhor. Nesta manhã, Senhor, como as demais, Senhor, não está manhã, Senhor, não está manhã, Senhor, não está manhã, Senhor. Senhor, 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 Senhor